Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário, visto que desde o meu posse não tem sido muito conclusivo nas palavras nem nos atos, terei que mais uma vez o confrontar com a questão dos projetos da agricultura e das famigeradas zonas de interesse da agricultura, para a agricultura. É permanente saber qual a situação do empreendimento de agricultura previsto para a costa da Ponta do Sol. A população exige mais consideração e transparência desta Secretaria. Embora o seu domínio seja o mar, não pode simplesmente submergir e não dar respostas à população, que na sua maioria anseia pela reversão daquela concessão. A população da Zona Oeste não quer mais jaulas na Calhita e Ribeira Brava e muito menos quer jaulas ao longo de toda a extensão da costa da Ponta do Sol, como permite o Pó a Mar, Plano de Ordenamento para a Agricultura Marinha da região. Sr. Secretário, esse documento chega ao como definir como zona de interesse para a agricultura uma parcela que faz fronteira com o Parque Natural Marinho do Cabo Girão, designado Cabo Girão 3. Precisa de maior prova do que o Pó a Mar deve ser profundamente repensado? Diga, Sr. Secretário, diga com todas as letras à população o que pretende fazer em relação a isso. Aproveite e diga também à população qual a real utilização que se pretende dar à lota da Madalena do Mar, recentemente recalvequeada e que continua desativada. Diga-se, Sr. Secretário, diga à população quais as reais intenções para esse espaço. Agora que foi recalvequeada, será retirada a pesca artesanal para servir de base aos senhores da agricultura? Esses mesmos que pretendem ser as nossas paisagens costeiras com gaiolas atoladas de peixe de qualidade devidosa? Se, por um lado, este Governo se põe ao serviço dos grandes grupos económicos, viabilizando e apoiando variados projetos de agricultura sem olhar aos interesses e vontades da população, por outro, não é capaz de garantir aos pescadores artesanais melhores condições, promovam a estabilidade económica de quem depende dos humores do mar para o seu sustento. Neste sentido, Sr. Secretário, o Partido Socialista deu entrada a uma proposta de alteração que visa contemplar já neste orçamento regional o Fundo de Compensação Salarial para os profissionais da pesca que garanta a todos estes maior dignidade, permitindo que tenham acesso à sua remuneração mesmo naqueles períodos em que, por razão às demais condições climatéricas, não possam exercer a sua atividade profissional. Sr. Secretário, esta é uma medida já implementada em todo o país, sendo os pescadores tradicionais da região autónoma da Madeira os únicos que ainda não têm acesso a esse mecanismo de assistência social. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.